Muito bem-vindo, Jean, tudo bem? Fez aniversário semana passada, é outro pisciano. Boa tarde para você. Oi, Sinara, feliz aniversário. Oi, Rovai. Que bacana. Obrigada, Jean. Vou falar com vocês. Salve, salve, Jean. Quanto tempo. Muito tempo. Quer dizer, a última vez que nos vimos foi no Rio de Janeiro, né? É, foi. Eu acho que a gente estava meio radioativo, né? Eu e Márcia Tiburi, assim. Eu acho que nem mesmo a mídia de esquerda ou independente queria muito falar com a gente nesse momento, né? Nesse momento nevrálgico que o país está vivendo. Eu acho que por isso também a gente está muito tempo afastado, mas não tem problema nenhum. Sempre é hora da gente se livrar. Não. Precisamos voltar para dizer as coisas. Vamos lá, vamos lá, Jean. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Inclusive, eu vou aproveitar que o Jean está aqui para contar para vocês que, assim como teve a Casa dos Artistas, vai ter a Casa dos Esquerdistas, nosso reality show. Que história é essa? Não sabia disso. Com você, Jean, e Márcia Tiburi, todos numa casa, trancados durante um mês. Não está sabendo? Não estou sabendo. De onde partiu essa ideia maravilhosa? Casa dos Esquerdistas. Não seria bom? Não seria divertido? De que mente criativa saiu essa ideia tão original, mas originalíssima. Adivinha. Olha, eu não encaro mais nenhum reality show, porque a vida já virou um grande reality show, na verdade. Reality shows, esses programados aí, esses que são mais shows do que reality, na verdade, e que servem, que são a galinha dos ovos de ouro dessas emissoras de TV, eles são só, digamos assim, o arremedo de algo que a gente já está vivendo, a gente já vive num grande reality show, e eu não pretendo participar de mais nenhum nesse sentido. Salvo que me paguem mais muitíssimo bem para poder, e aí tem que ser um valor realmente que vale a pena para eu ir parar novamente numa... Pode ser um mês numa casa em Moreré. Moreré, lá em Boipeba? Moreré. É, é isso que eu quero ir também, hein? Lá em Moreré. Bom, qual é o prêmio, Sinara? Podia ser uma semana em Moreré, não precisa ser numa casa. Você vai passeando, fica ali, nada. Vocês querem férias, isso? É, eu quis ir... Vai uma camerazinha atrás de você, você tomando umas batidas, a hora que você quiser, sem encher o saco. Seria maravilhoso. Bom, aí nesse caso não teria prêmio, não teria provas e não teria concorrência. A gente pode chamar de férias com os esquerdistas. Em vez de casa com os esquerdistas, a gente chama de férias com os esquerdistas. Olha que maravilha. Já pensou? É isso aí. Eu vou. Estou inscrito, Jair. Já que eu não vou conseguir comprar ingresso para o show do Cartano da Betânia, por causa da fila, eu vou nessas férias. Pois é, eu também estou na fila dos 70 mil pessoas que estão na fila para comprar ingresso para esse show. Eu só não estou na fila porque eu não tenho o Orocard do Banco do Brasil, viu, Jair? Eu até tenho conta do Banco do Brasil, mas eu não tenho o Orocard, né? Não sou cliente do Orocard, eu sou proletariado. Proletário não, eu sou classe média, então não dá para ter o Orocard, né? A não ser que eles me mandem, decidam me mandar agora, ainda mais depois dessa publicidade que eu estou fazendo aqui de graça para eles. usando o meu prestígio para dizer que eu tenho conta no Banco do Brasil, que eles têm uma sensibilidade e me mandem um Orocard para, pelo menos, eu escolher o Orocard e o Caetano Veloso, que eu mereço. E há tempo, né, que você consiga esse ingresso. Olha aí, Jean, a Luiz Machado está dizendo, Jean, conte tudo, o BBB armado tem script? O diretor escolhe o vencedor? Conte tudo. Ai, gente, jura que você está me fazendo essa pergunta? Essa é a pergunta mais cafona, desculpe a franqueza, mas eu sou, meu lado é aquariano, tenho falado muito mais alto do que meu lado é o lado pisciano. Essa é a pergunta mais cafona que alguém pode fazer 20 anos depois de eu ter participado do Big Brother, porque tem quase 20 anos que eu participei. Não, gente, não é um... Não tem script, não tem roteiro, ninguém está roteirizado. Agora, o Big Brother é um reality show. Então, tem uma dimensão realidade, tem uma dimensão show, que se dá por meio das intervenções, nas relações, por meio das provas que eles criam, por meio das... De uma série de artifícios que eles criam para produzir conflitos. Agora, não tem ninguém eleito previamente. Ao contrário, o programa se deu mal em muitas edições, porque as pessoas mais interessantes, mais carismáticas, mais engajadas, foram defenestradas logo no início. porque o critério de votação do povo brasileiro é o senso de justiça. Então, mesmo que um vilão renda audiência, a população prefere tirar o vilão e deixar o programa morno do que manter o vilão por uma questão de audiência. Então, não faço mais essa pergunta, que é uma pergunta muito cafona e entra nessa coisa da teoria conspiratória de que a Globo manipula tudo, de que somos todos atores e que tal. Parem com isso, né? A gente não pode deixar aí que as teorias conspiratórias afetem também nossa relação com a realidade. E já, por falar nisso, eu entrei no programa um pouco antes, estava ouvindo vocês falarem da questão dos precatórios, de que isso tinha chegado a Felipe Neto. Felipe Neto já tinha feito um post, mas ele se retratou depois. Ele disse que foi induzido ao erro pela Folha de São Paulo, pela matéria da Folha de São Paulo. Vocês estavam falando que essa fake news já já estariam circulando, se já não estão, nas redes, nas mídias sociais da direita. Então, eu vi vocês falando isso e tratando desse tema da desinformação, das teorias conspiratórias. Eu quero dizer para vocês que esse é um problema que não foi enfrentado e me parece que não vai ser enfrentado com seriedade pelo governo Lula, né? Me parece que o governo Lula não tem nenhum interesse de enfrentar a desinformação, a pandemia digital e desinformação, nem de se colocar como um player internacional que vai enfrentar esse problema que está afetando o mundo inteiro nesse mandato. O que é lamentável, porque, assim como a defesa da Amazônia e a luta contra a crise climática que a gente está vivendo, criar um mundo multipolar no sentido da geopolítica, que reduz os efeitos do imperialismo, o combate à fome, a preocupação com novas pandemias, entre todos esses temas que Lula tem tentado se colocar internacionalmente como porta-voz, um deles deveria ser o combate à desinformação, porque a desinformação, as fake news, as teorias conspiratórias, elas vêm afetando as democracias e ela, mais uma vez, trouxe, no caso dos Estados Unidos, vai trazer à presidência dos Estados Unidos alguém que se elegeu com base nelas e que a reeleição, a possível reeleição de Trump, que venceu a eleição em 2016 com base na mentira, é grave, porque mostra que o mundo de lá para cá não levou a sério essa questão e não vem levando a sério. Então, a primeira, o primeiro movimento para levar a sério essa questão é a gente entender o que está acontecendo. E me parece que não, não, não há um movimento, uma preocupação por parte dos partidos políticos, principalmente dos partidos de esquerda, ou mesmo tirando os partidos aí das personalidades políticas de esquerda, uma preocupação é entender esse fenômeno, não tem, não tem mesmo essa preocupação. e aí eu falei com a presidenta Gleite Hoffman, eu ainda sou afiliado ao PT, eu falei com ela, eu enviei um e-mail para ela e disse isso em outubro do ano passado, eu disse, presidenta, olha só, a gente vai enfrentar eleições em 2024, eleições municipais, e o PT vai ter candidatos no país inteiro, o PT é um partido de massa com grande capilaridade, ele vai ter candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos no país inteiro, esses candidatos precisam estar minimamente preparados para tsunami de desinformação que vai afetar suas candidaturas e suas campanhas, é preciso que essas pessoas entendam, compreendam esse fenômeno, porque para a gente enfrentar, a gente precisa compreender o que está acontecendo no mundo, o que isso tem a ver com as novas tecnologias da comunicação, o que isso tem a ver com as chamadas big techs, o que isso tem a ver com uma questão subjetiva, individual, por que as fake news fazem sucesso, por que esse modelo de comunicação, como é que eles nos enredam a nós mesmos, as vítimas, nesses processos comunicacionais, eu disse para ela, eu estou disposto a fazer isso de graça para vocês, porque é bom deixar claro aqui que eu não recebo nada, absolutamente nada do Partido dos Trabalhadores, nem nunca recebi, nem quando estava no resílio, nem agora, nem nunca, e eu me ofereci a fazer esse trabalho de graça para ela, e ela disse na época que estava saindo de férias, e que depois tocaria nesse assunto, nunca tocou nesse assunto e não vai tocar, o governo Lula tem perdido popularidade por causa da comunicação da extrema direita, da comunicação da extrema direita baseada na mentira, baseada nas teorias conspiratórias, num modelo comunicacional, o estabelecimento, a constituição de ecologia digital de desinformação, que o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula não conseguiram desmontar, e não conseguiram desmontar, e aí eu estou dizendo isso com todo o respeito, sem querer parecer ressentido, porque me parece que não há muita competência sobre esse fenômeno, então eu estou aqui inclusive para dizer que Márcia Tiburi, a filósofa Márcia Tiburi, ela tem uma plataforma de cursos, que ela oferece cursos de filosofia e outros cursos, e ela tem convidado intelectuais e ativistas para ministrar cursos, e a Márcia me convidou para ministrar um curso sobre a mentira na política, quer dizer, a história da mentira na política, e como a mentira na política, quais são as características do uso da mentira na política na contemporaneidade, porque o uso, o uso da mentira na política não é novo, tampouco a propaganda é nova, na verdade a propaganda na política, quando a política se transforma em mera propaganda, é justo aí em que os fatos vão cedendo às versões, em que os compromissos de verdade eleitorais vão sendo substituídos por promessas vazias, e nesse processo de lá para cá, essas figuras do grotesco, do ridículo político, para usar uma própria expressão do livro dela, vão ganhando espaço e ocupando as casas legislativas e o poder executivo, então, esse curso que a gente vai ministrar em abril, do dia 8 até o dia 23, se eu não me engano, não posso dar errado nas datas, será sempre às segundas-feiras, um curso oferecido sempre, as aulas acontecerão sempre às segundas-feiras, das 19 até as 21 horas, então, esse curso vai ser para um pouco abrir a cabeça das pessoas, para informar minimamente as pessoas sobre esse fenômeno, porque tem muita gente que mesmo arrastada, mesmo vítima desses fenômenos, não tem ideia do que eles representam, do impacto que eles produzem, de como as pessoas são enredadas, de como as pessoas acreditam mesmo, e os efeitos, claros, nos processos decisórios, sejam os processos eleitorais, sejam os referendos, sejam propostas como essas que estão no Senado, por exemplo, essas consultas públicas que o Senado faz e que são afetadas por esses processos de desinformação. Então, esse curso que eu vou oferecer nessa plataforma da Bastibur, já agradeço a ela de cara por esse convite, eu vou dar uma aula magna amanhã, às 19 horas, no meu perfil no Instagram, uma aula magna sobre esse tema, o curso, vai ser um curso mesmo, então vai ser dividido em aulas, temas, terá uma bibliografia indicada para que as pessoas acompanhem os textos, vamos discutir os textos, vamos pensar as questões contemporâneas, comparar com a rima histórica, porque a história não se repete, mas a história rima, vamos comparar esse momento que a gente está vivendo de desinformação com outros momentos da história em que rimam com esse momento que estamos vivendo, ou seja, o curso será um curso mais com a cara de curso mesmo, mas a aula magna na aula magna de amanhã, às 19 horas, eu vou tratar de uma maneira mais ampla dessa questão, e é lamentável que o governo Lula não tenha se preocupado de maneira de verdade com esse problema que eu sabia que afetaria o governo, quer dizer, a guerra cultural, a disputa do imaginário, a transformação das percepções seria, eu tinha certeza que seria aquilo que ameaçaria o governo, porque dessa disputa, desse investimento na transformação das percepções das pessoas sobre o governo, participa os meios estabelecidos, a imprensa neoliberal, aquela que um dia foi hegemônica, mas que ainda tem muito prestígio, e que pode ter, pode não ter, digamos assim, mais impacto no seu modelo, no seu meio antigo, no seu formato antigo, jornal impresso, mas que tem, segue tendo impacto nessa, na sua nova forma, na sua nova cara, que são os perfis digitais. Então, há uma cumplicidade aí entre as mídias, os meios de comunicação neoliberais, historicamente antipetistas, em produzir a desinformação e mudar a percepção das pessoas em relação ao governo, e portanto, fazer com que as pessoas não enxerguem as vitórias do governo. E é claro que isso está acontecendo, não é só pela eficácia da comunicação da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da Globo News, do SBT, da Record, não é só a eficácia do jornalismo que eles fazem, desonesto intelectualmente, com o intuito deliberado de alterar a percepção das pessoas sobre os méritos do governo, sobre as vitórias do governo. Não é só isso. Isso tem a ver também com o fato do governo não ter desenvolvido estratégias de defesa contra essa pandemia digital de desinformação. Digamos assim, a gente pode traçar uma metáfora aí com a própria epidemia de dengue, sabendo-se do período de chuva, sabendo do reunião, sabendo do aquecimento global, do aumento das temperaturas, e de que tudo isso favorece a proliferação do mosquito, sabendo de que as populações não estão devidamente informadas, que as populações vivem em situações precárias, em bairros com água acumulada, com esgoto a céu aberto, ou seja, sabendo de tudo isso, era preciso, uma vez que se tem essa informação, criar uma campanha para evitar que a dengue se tornasse uma epidemia, sem, inclusive, abrir mão da campanha em relação à Covid-19. Então, traçando um paralelo, sabendo-se que a esquerda foi desde 2000, aliás, eu vou anteceder, desde 2011, com a história da fake news lá, construída pelo Inelegível e por Entonigarotinho, desde 2011, que a esquerda e o PT vêm sendo vítima de desinformação e fake news, seja por parte da imprensa, dessa imprensa estabelecida, neoliberal, que um dia foi hegemônica, seja pelos esgotos da internet, por esse ecossistema digital da extrema-direita. Qual era a providência que se deveria tomar? Criar métodos, ouvir especialistas, fazer conferências, encontros para desenhar políticas públicas de comunicação, envolvendo o Ministério das Comunicações, a Secretaria de Comunicação, que criasse uma contenção, um firewall, um cordão sanitário que protegesse o governo dessas mentiras. mas isso não foi feito. Isso não foi feito porque, infelizmente, me parece que as pessoas não dão a devida importância a esse tema. Da mesma maneira que temas, os chamados pejorativamente e equivocadamente, temas identitários, são negligenciados, são vítimas de bulo, de ataques jocosos. Ou seja, da mesma maneira que esses temas são negligenciados e tratados assim com superficialidade ou, no mínimo, como uma espécie de pano para deixar o governo bem com os segmentos, com as minorias, esse tema da comunicação também foi e está sendo profundamente negligenciado. Deixa eu fazer a música de entrada da Márcia Tiburi. Ela está em um evento ali atrás. Está parecendo que ela está em uma discoteca? Olha lá, olha lá, gente. Gente, eu estou só no aeroporto porque, na verdade, estava saindo do aeroporto e resolvi voltar porque meu voo atrasou e aí eu tive que ficar por aqui para fazer essa live com vocês porque eu não queria perder. Estou muito feliz de voltar aqui na Fórum. que bom que a gente tem assunto. Muito bem. Obrigada. Já que o Jean não falou nada de como se faz para se inscrever no curso, como é que entra no canal, ele fez a propaganda mas não entregou. Tem gente perguntando aqui como é que... Vou contar, vou contar, vou contar. Então, a gente é professor, né? Embora a gente nos últimos anos tenha só ficado no ativismo antifascista, a gente tem que saber sobreviver e a gente é professor e a gente dá aula. E aí, eu criei uns cursos, faz um tempo, eu mesma estou dando um curso agora de ética contemporânea, vou começar em abril, na mesma época que o Jean vai começar esse curso sobre a mentira na política. E, para se inscrever, as pessoas têm que entrar no site www.marsetiburi.com e lá elas vão ter as várias modalidades de inscrição porque a gente tem aquele esquema de inscrição solidária, tem até bolsa, tem, enfim, muitos esquemas para que as pessoas possam fazer o curso. E tem outros cursos lá na plataforma também, tem oficina literária e tal, enfim. Mas eu estava ouvindo o Jean falando sobre esse curso, ouvindo a pesquisa dele, porque ele está fazendo um relato da pesquisa dele, do trabalho que ele vem desenvolvendo há muito tempo, na condição de pesquisador, mas também na condição de objeto da própria pesquisa, porque o Jean, além de estudar, estudar as teorias, estudar o funcionamento metodológico, desse processo das fake news, da desinformação, ele também é um exemplo, infelizmente, uma cobaia desse processo todo e um exemplo dessa história muito triste que abalou o Brasil. E acho que é interessante escutá-lo por conta de sua competência teórica e também de sua condição de testemunho e de pessoa que foi vítima de tudo isso. E acho muito importante que a gente fique alerta, acho que todos os políticos brasileiros deveriam ficar alertas, não é porque o governo não está muito alerta ou está, não tem condições, enfim, não tem condições de tratar disso em função justamente da incompetência do Ministério da Comunicação e da própria SECOM, não é porque o governo federal não está sendo atento que os políticos brasileiros e as mulheres políticas não serão atentos. Então, acho que esse curso, todo mundo que está aí no Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, no PSOL, no PCdoB, enfim, até nos partidos de centro que tem lá um desejo de democracia, que sabem que a democracia faz o Brasil funcionar melhor do que o autoritarismo da extrema direita, eu acho que todo mundo devia fazer esse curso para a gente combater também ou enfrentar, para usar um termo mais bonito, a gente deveria enfrentar essa desgraça, esse horror, essa destruição da democracia, todo mundo junto e por isso acabar com a ignorância das pessoas é um projeto dos mais fundamentais. Então, convido todo mundo a se inscrever, lutar pela democracia é lutar contra a ignorância e certamente se tiver mais gente bem informada, inclusive no próprio governo, talvez eles tenham condições de pressionar a SECOM e o Ministério da Comunicação para que o governo faça alguma coisa, né? Acho que o Lula também está sempre muito mal assessorado ao redor dele, muita gente que não tem a menor condição de entender o que está se passando, nós fizemos muito, falamos muito, eu acho que toda uma mídia de esquerda também já falou muito sobre fascismo, fizemos uma luta antifascista nos últimos anos e é muito triste que todos nós, mídia de esquerda, ativistas, militantes, estudiosos, pesquisadores, professores, não sejamos escutados agora nesse momento, mas não é só culpa do Lula, não é só culpa dos ministros aí, é culpa também da militância, vamos estudar, vamos pressionar, vamos entender, vamos fazer a nossa parte nesse processo, porque a gente também tem que reclamar, não basta a gente ficar assinando embaixo tudo que o governo faz, por mais que a gente gostasse dessa ideia. tem uma coisa, Márcia e Jan, eu acho, eu acho que a gente deve fazer, pode e deve fazer reparos na atuação da comunicação do governo, mas existe um fator, tá, que no mundo hoje ninguém está sabendo muito bem como dar essa resposta, a gente tem que ser franco, tá, ninguém está sabendo muito bem como dar essa resposta, eu vi no sábado, eu até postei no Twitter, no sábado, o que eu vi de gente, eu abri meu Instagram, tinha um monte de postagens esquerdistas divulgando o vídeo da Michelle e do Bolsonaro fazendo propaganda do perfume, então assim, precisa muito mais do que uma ação do governo, precisa mesmo o que vocês estão fazendo, dar curso para os cidadãos, porque as pessoas estão divulgando de graça a extrema direita nas redes. Eu concordo com você, concordo plenamente, eu fiz uma entrevista, não foi um curso, mas foi uma entrevista com o Eduardo Moreira no Instituto Conhecimento Liberta, no ICL, e que daí ele me convidou para oferecer um curso lá e acabou que eu não tive tempo de preparar o curso para oferecer lá, estou oferecendo o primeiro curso na plataforma da Márcia, isso não quer dizer que eu não vá fazer o curso lá no ICL. Mas ele me pediu, ele me pediu, me diga aí ações básicas que o cidadão pode fazer desde já para conter a desinformação. Uma delas, Sinara, foi esse aspecto, quer dizer, a gente vive num capitalismo da emoção, num capitalismo que move, que tem se movido com base nas nossas emoções. E é claro, a extrema direita sabe disso e surfa a partir disso e por isso nos enreda, nos arrasta nessa comunicação permanente que, ao fim e ao cabo, nos afeta e é uma desvantagem para nós. Mas eu volto a dizer, para a gente, para as pessoas não postarem o casal de vigaristas que estão, o casal que está sendo investigado por roubo de joias e coisas do tipo, para que a gente não o promova, a gente precisa entender esse fenômeno. então, o que eu digo, eu digo aqui com o máximo respeito, é que, claro, ações como essa devem partir de nós, cidadãos, intelectuais, públicos, a gente está fazendo a nossa parte. Mas, claro, cabe também a um governo de esquerda eleito por nós, eleito por nós numa batalha dificílima contra a extrema direita, levar um pouco a sério esse fenômeno, porque ele afeta, esse fenômeno, vem afetando drasticamente o próprio governo. E eu volto a dizer, não se trata só do ecossistema da extrema direita estabelecido, constituído nas mídias digitais com a publicidade das big tags por causa do seu modelo de negócio. Trata-se também de um acordo tácito com os meios tradicionais. Esses meios tradicionais que estão desaparecendo na sua forma antiga, ou seja, nessa mutação dos meios dentro do que a gente chama de ecologia das mídias, eles estão desaparecendo nas suas formas antigas, mas eles migraram para os meios digitais, eles estão trabalhando numa sinergia entre os meios de massa, a atuação como meio de massa e a atuação como meio digital, demanda por interação, e isso tem afetado a percepção das pessoas em relação ao governo. E eu acho que o próprio governo não compreende isso porque tem pessoas no governo que não entraram no século XXI, que fazem política como se estivessem no século XX, que atuam, que prestam atenção na direção da política que ainda é importante, que é claro, o toma lá da cá, os negócios, a divisão de poderes, a divisão de cargos no presidencialismo de coalizão, ter que lidar com essa mediação e essa negociação, tudo isso ainda é importante, tudo isso ainda é política, mas sobre essa camada, digamos assim, como é que a gente diz o contrário de virtual, digamos, analógica da política, sobre essa camada, há hoje uma atuação política que é digital, que acontece aí alterando as percepções, por mais que Lula ceda, faça concessões ao Centrão, ao chamado Centrão, que no fundo é a direita, que está tentando impor um parlamentarismo, quando a gente tem um presidencialismo, por mais que ele ceda, vá cedendo, a aprovação não vai aumentar, porque esse mesmo Centrão aí, através dos seus meios de comunicação, porque muitos desses políticos controlam meios de comunicação, satélites dos grandes meios de comunicação de massa que estão no eixo Rio-São Paulo, junto com o ecossistema digital montado pela extrema-direita, que nem esse conseguiu ser desmontado com a vitória de Lula, vai mudar a percepção e vai afetar o governo, então é preciso compreender o que está acontecendo, ter minimamente noção do que está rolando no mundo, entender o que tem a ver a eleição de Donald Trump com a eleição de Milley, com o crescimento do Chega em Portugal agora, com a eleição, com o crescimento do Vox na Espanha, quer dizer, esses fenômenos não são isolados, não basta a gente falar em nova geopolítica e mundo multipolar sem entender o papel da Rússia nessa história na proliferação dos trolls e do modelo de atuação e de ataque aos processos decisórios, a gente precisa entender, como? E de Israel também, não, e de Israel nem se fala, porque Israel desenvolveu softwares de vigilância, quer dizer, Israel trabalha mais, porque o capitalismo, esse capitalismo, ele tem uma face, é o capitalismo guia da emoção, o capitalismo desse entretenimento, da captação das emoções, da mobilização das emoções, não dos sentimentos, e aí é preciso fazer uma distinção rigorosa entre o que é sentimento, entre o que é emoção, entre o que é afeto, esse capitalismo não mobiliza o sentimento, mas sim as emoções, e esse capitalismo, ele é, ao mesmo tempo, o capitalismo de vigilância, então Israel tem um papel no aprofundamento do capitalismo de vigilância no Brasil, sobretudo durante o governo Bolsonaro, com a venda de softwares, seja formalmente, seja os softwares que eles cederam ou venderam informalmente para a família Bolsonaro, para espionar e dessa forma colher informações e intervir na política, então é preciso essa compreensão para que as pessoas compreendam isso e articulem esses diversos pontos da contemporaneidade para ter um mínimo de noção agora para ver se a gente avança um pouco nessas eleições de 2022 que de fato eu estou muito preocupado em relação às relações, desculpe, 2024. Tem um dado aí que é preciso levar em consideração que muitas vezes a gente, eu sou doutor em comunicação também, fiz um livro sobre como combater o fascismo, lancei recentemente, me dedico a estudar esse tema, vocês sabem disso, e, por exemplo, a gente fala muito das estratégias do software e fala pouco de grana, de como essas plataformas são movidas a dinheiro. Sim. E ontem, por acaso, eu fui pesquisar junto com a Adri aqui como é que estavam os investimentos no Facebook, na meta, nos últimos 30 dias. O Brasil Paralelo gastou mais dinheiro na meta do que a SECOM, do que o governo brasileiro, do que o governo brasileiro. Depois do Brasil Paralelo, era a Revista Oeste. Esses caras estão com muito, muito dinheiro. Muito. Então, foi o que eu disse para você, Rovai, eu falei aqui antes sobre a cumplicidade das big techs, dado o seu modelo de funcionamento com a desinformação. Então, por exemplo, não há, e aí envolve, claro, essa cumplicidade, exige uma responsabilidade do parlamento para votar, pensar ou discutir a regulamentação das plataformas, que viraram Estados-plataformas, e exige, além dessa ação do parlamento e dos parlamentares de esquerda, de centro-esquerda, que também me parecem muito pouco preocupados com isso, apesar de viverem a violência da desinformação todos os dias, veja o caso da Talíria Petroni, por exemplo, que é o caso mais recente de violência movida por essa desinformação e por esse ódio, há que haver ações também por parte do governo também para lidar com isso, entender essa economia e ver também o nível de investimento. Agora, não basta investir em peças, em peças de comunicação que não captam a emoção. Não adianta você investir também em peças de comunicação superadas, um modelo de comunicação que já está superado. Você pode gastar dinheiro, você pode botar o dinheiro na meta, mas a peça de comunicação em si, ela não tem o apelo necessário que hoje o capitalismo, esse capitalismo da emoção exige. Então, só para dizer que esses serão... Esse dinheiro da... utilizado pelo pessoal do Brasil Paralelo, muito provavelmente, até queria colocar a Márcia Tiburi nessa conversa, foi usado para divulgar um filme falando da história do comunismo. Eu acho que a boa parte desse dinheiro foi para isso, onde eles transformam o comunismo numa seita de assassinos, de canalhas, corruptos, assassinos. Você chegou a ver essa peça, Márcia? Não, não vi, mas assim, quem não vai lembrar das estratégias fascistas, históricas, da importância do cinema, né, gente? Nessa hora, na Alemanha nazista, por exemplo, e era um cinema, não vi esse filme, mas um cinema bem feito, o conteúdo era horrível, mas a forma era totalmente convincente. São sempre essas estratégias, avançando em todos os campos, em todos os cenários, e, claro, evidentemente, muito bem movidos pelo capital internacional, nacional. O Brasil, no Brasil, né, gente, todo mundo se lembra do patrocínio que esses grupos todos, sobretudo o MBL, recebeu de empresários nacionais e internacionais também, né? Falando nisso, eu queria falar uma coisa aqui, muito simples, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar. Nesse cenário das estratégias, né, acho que está todo mundo tão perdido que aí a gente encontra aquela situação, por exemplo, do deputado que deu um tapa na mão do... Jogou longe o telefone, um negócio assim, ali no Rio Grande do Norte. É, o deputado mineiro. A Glaze, até escrevi sobre isso hoje, a Glaze, ela... Isso aconteceu comigo, né, com todos vocês, enfim, com o Jean, aconteceu muito, e eu contei a minha história pela enésima vez, por isso mesmo que eu sou processada pelo MBL, mas quero dizer, a Glaze Hoffman, o sujeito chegou com o telefone na cara dela, enfiou o telefone na cara dela, nessa hora que o telefone é usado dessa maneira, é como se ele fosse uma espécie de arma, como se fosse um revólver que em vez de roubar o seu dinheiro, a médio e longo prazo isso também vai acontecer, mas a curto prazo, ali no instantâneo, é como se o celular se transformasse numa arma mesmo e a sua imagem fosse roubada num assalto imagético e midiático. E aí, numa reação, a Glaze dá um tapa, joga longe, se defende do celular e, enfim, escapa dessa situação. Depois, o outro que estava na retaguarda, a outra pessoa que está junto no MBL também gravando a imagem, tem um segundo que faz isso, também vem com o celular e aí a pessoa, o deputado lá dá um soco no celular, dá um soco no celular, os dois começam a brigar, os homens, então, se atiram do chão, que é típico de homem fazer essas brigas e essa situação toda que é triste, que a gente entende o que a Glaze fez, a gente entende o que o deputado lá fez, mas, ao mesmo tempo, não é essa a reação desejável nessas horas, né, gente? Então, é preciso realmente melhorar a comunicação, melhorar a estratégia e melhorar a reação, porque a reação tem que ser não apenas jurídica ou judiciária, enfim, ou policial, como de fato vai ser, a Glaze me disse que eles estão acionando todo mundo aí, a polícia, enfim, a Polícia Federal, etc., mas a estratégia tem que ser, evidentemente, uma estratégia mais estudada, porque isso vai acontecer inúmeras vezes. Eu, por exemplo, em 2018, deixei o MBL falando sozinho numa emboscada midiática que eu sofri na Rádio Guaíba. Também não é uma reação desejável, a gente tem que estudar qual é a reação que a gente tem que ter, porque esses caras vão continuar fazendo isso. Então, será que é possível você chegar com o seu celular invadindo a imagem do outro sem pedir licença? Tem um negócio chamado direito de imagem, então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Acho que ninguém está muito preparado para lidar com isso e, por isso, conversar com o Jean sobre essa questão, estudar como fazer vai ser uma coisa muito importante nesse cenário, até porque esses caras vêm com tudo, com uma fábrica muito bem preparada, com uma máquina de artilharia pesadíssima e com muito dinheiro, né, que é o combustível desse mecanismo todo, porque essa gente não quer só poder abstrato, eles querem ganhar muita grana estando nesses espaços de decisão e de poder, porque aí eles vão poder fazer corrupção adoidado e é importante que a gente saiba como reagir porque todos nós estamos na mira. A mídia de esquerda está na mira, vocês aí que sempre estiveram vão continuar, eu estou na mira, já voltei a ser usada de novo aí pela extrema direita, já tem prefeitos me xingando, deputados me usando, candidatos a vereadores aí me usando, usando o Jean, a gente já está de novo na mira, 2024 vai ser tenso, a máquina endinheiradíssima dessa gente está funcionando a mil e a gente não pode ficar na ingenuidade, né, então acho que o Jean pode nos ajudar com esse conhecimento que ele tem desse funcionamento, desse mecanismo todo. Não teremos as respostas absolutas, mas nós teremos pelo menos alguns caminhos que passam pela postura na nossa relação com os meios em si mesmo, ou seja, desde a configuração de cada aparelho e das suas redes, das suas mídias sociais, de modo a se proteger do assédio, até o caminho da justiça, ou seja, quais são as leis que protegem a imagem, a identidade, que podem ser utilizadas de maneira mais rápida, junto com coletivos de advogados que defendem os direitos humanos, que estão à disposição para proteger figuras públicas desse assédio, que trace uma linha vermelha que impeça essas figuras do MBL parasitas de fazerem esse tipo de assédio físico, né, e que é um assédio que provoca o descontrole de nossa parte, porque eles querem esse descontrole para ter a imagem, para se vitimizarem, ou seja, tem vários caminhos, as respostas não são definitivas, porque nós estamos enfrentando esse fenômeno mundialmente, e eu só gostaria de dizer que essa é uma questão seríssima, ela é tão séria quanto a crise climática, ela é tão séria quanto a ameaça de uma nova pandemia, de um novo vírus, ela é tão grave quanto a possibilidade de uma superbactéria, ou seja, a questão da desinformação ela é seríssima no mundo, ela não pode ser negligenciada, os líderes do século XX, né, que ainda acham que estão no século XX, que fazer política, a única maneira de fazer política é a do século XX, seja, volto a dizer, nos acordos partidários e no toma lá da cada divisão concreta dos poderes, dos cargos, que acham que fazer política é só isso, essas pessoas precisam compreender que o mundo se transformou, não é só isso, precisam entender, precisam compreender os jogos semióticos, as construções semióticas dos jornais, das capas dos jornais, eu digo das capas dos jornais físicas que estão desaparecendo, as capas digitais, os jogos semióticos feitos para gerar percepções nos internautas, não sei se ainda as pessoas usam essas palavras, mas nos usuários das mídias sociais e no conluio mesmo, mais ou menos tácito, entre essa imprensa antipetista e a extrema direita, ou seja, o curso a gente vai refletir sobre isso, mas de uma maneira mais, digamos assim, formal, como se a gente estivesse mesmo num curso universitário ou de pós-graduação ou algo do tipo assim, mas também sem a caretice, sem a rigidez desse curso, dessa forma de curso que também já não se reduz mais. Então, para se inscrever no curso é só entrar no marciatiburi.com super simples na plataforma da Marcia, marciatiburi.com tem lá a oferta dos cursos tem mais uma coisa tem mais uma coisa que é tem um cupom de desconto para quem está assistindo essa entrevista e eu tinha esquecido disso, mas agora eu me lembrei que tem um cupom de desconto de 15% para quem estiver assistindo essa entrevista, então eu mandei para o Rovai acho que ele pode não sei se ele consegue colocar aqui eu te mandei pelo 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 WhatsApp pelo WhatsApp eu te mandei eu acabei de colocar aqui o o o link da inscrição tá posso fazer uma pergunta uma uma provocação para a Marcia falou que voltou atrás em relação àquela cena famosa dela deixando Kim Kataguiri no vácuo não 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 amiga não eu não voltei atrás o que está feito está feito porém aquilo foi uma reação de uma época em que a gente não sabia o que fazer o que você faz dez fascistas sentados na mesa se você sentar na mesa você é o décimo primeiro fascista então isso eu não jamais desfaria o que fiz contudo eu acho que nós podemos ter reações hoje depois de tantos anos deixa eu só terminar a minha pergunta se o Jan também não faria a cuspida a cuspida que veio do futuro muito pelo contrário eu faria de novo porque quando você tem centenas de fascistas glorificando um torturador e você se cala você é mais um fascista ou seja silenciar não é justiça vingança também não é justiça mas reagir daquela maneira como eu reagi foi a única forma de justiça então não me arrependo de forma nenhuma mas de 2016 pra cá eu aprendi como vítima da desinformação como vítima do assédio da violência eu aprendi eu me dediquei a pensar esse tema e eu sei da importância desse tema então nós temos que pensar também em outras estratégias claro que no limite claro que no limite da violência e do assédio eu não vou responder por mim no limite da violência e do assédio se eu for cercado por fascistas do MBL em qualquer lugar em que o meu silêncio não sirva de resposta e eles sigam me assediando inclusive me tocando eu não respondo por mim porque às vezes essas pessoas só conhecem a linguagem da violência mesmo mas a gente não precisa e nem deve recorrer a essa linguagem nós temos que criar estratégias firewalls e métodos para que a gente não caia nessas armadilhas é por isso que eu não não condeno a atitude do deputado Fernando Mineiro muito menos eu eu quero que eles façam isso comigo era absolutamente eu nem sou forte mas eu vou dar um safanão pesco tapa não tinha outra alternativa ali ele estava tudo constrangido a Gleisi constrangida eles indo de todos os lados uma gritaria ele pega no braço joga o celular longe e puxa o cara eu não condeno ele de jeito nenhum não tenho condenação e acho que quem está condenando é hipócrita acho que quem está condenando quer se colocar como superior moralmente como as pessoas sempre gostam de cagar regras para os outros mas quando elas se veem na situação aí é que elas vão se dar conta do que é aquela violência o que o MBL perpetra é uma violência um assédio moral contra a pessoa é violento pega a pessoa desarmada com perguntas mentirosas que não lhe dá tempo não lhe dá tempo de desmentir eles estão falando que são jornalistas sabe a história do Supremo ter dito que o jornalista não precisa de diploma não pode ser uma desculpa para qualquer vagabundo assediador se dizer jornalista onde que ele trabalhou onde que ele entrevistou que reportagens ele fez eles são crime organizado midiático é o crime midiático organizado isso é o MBL exatamente estão autorizados estão autorizados até mesmo por uma certa mídia brasileira aí eu vi sites assim tratando o MBL como jornalistas são assediadores são provocadores são agitadores fascistas por isso também que eles me processam porque eu sempre falo isso deles eles e seus há séculos e olha só gente nós temos que encontrar outras alternativas porque não vai dar para a gente ficar todo o tempo reagindo com tapa cuspe e sair correndo numa entrevista é isso que eu quero dizer eu não me arrependo de nada faria tudo de novo naquele momento histórico agora hoje se eu encontrar o Kim Kataguiri aqui em aqui em Congonhas eu não quero ter que dar um tapa no guri né gente eu quero poder seguir em frente tranquila sem ter que esbofetear um paspalho e claro não sugiro que ninguém seja esbofeteando desde que ele não se ataque né não isso que eu quero dizer eu quero poder viver tranquilamente sem ter que ter uma reação à altura da grosseria da agressividade da maldade da canalícia que esses caras fazem então eu acho que esse deputado reagiu no calor da do estresse mesmo que esses caras provocam imagina uma mulher que está sendo espancada no caso a Glaze ali estava sendo assediada assediada moral imediaticamente o cara foi também ele reagiu então todos nós que entramos numa reação estamos perdoados mas ao mesmo tempo isso aí vai acontecer as pencas milhares e milhares de vezes e nós temos que nos proteger de maneira coletiva desse acontecimento é isso que eu estou dizendo então eu também eu também não condenaria nenhum de nós que passou por esse tipo de coisa só digo hoje eu espero não ter que sair correndo de uma entrevista entendeu claro que eu também espero que um colega que se faz de amigo não seja um canalha então a gente não espera que ninguém do campo democrático continue dando trela para esse bando de abilolado né gente e é isso que eu acho que a gente também tem que colocar que qual é a estratégia coletiva e por isso continuo dizendo vamos fazer o curso do Jean porque esse curso vai ser vai nos ajudar muito a pensar no momento presente pensar no que nós já vivemos nesses últimos anos de desinformação no Brasil e vai nos ajudar a pensar quem sabe estratégias agora para 2024 porque a guerra contra nós já começou então a gente tem que ter uma guerrilha guerrilha é uma maneira de se defender contra uma guerra todo mundo lembra desse tipo de manual básico de autodefesa então como nos defenderemos o que faremos para não continuarmos reagindo de uma maneira que não vai resolver nada também né vamos só continuar dando dando um soco depois que o cara nos deu um soco como é que uma mulher quando ela é assediada uma mulher quando ela é vitimada quando ela é importunada sexualmente ou moralmente ou midiaticamente como que ela deve reagir é tudo isso também que está em jogo né eu estou aqui fazendo a comparação com a vida das mulheres porque a gente tem que ter estratégia né senão a gente vai ser desmontado destruída no meio desse processo também é uma preocupação é e a gente não tem as estratégias nesse momento nem mesmo essa mídia independente de esquerda trabalha com uma afinidade editorial nesses casos por exemplo o caso da Talíria vou voltar novamente ao caso da Talíria porque foi um caso que serviu para mim muito de gatilho a violência do Eder Mauro contra ela era para ter gerado imediatamente sempre esquerda e de esquerda de uma mídia independente editoriais e manchetes expondo quem é Eder Mauro quem é esse sujeito que se acha no direito de usar da violência contra uma deputada eleita uma mulher ainda mais uma mulher que estava defendendo a memória de Marielle Franco fiz até um fala Rovai sobre isso chamando ele de deputado Peruquinha um corte especial sobre isso massa Rovai mas o que eu digo é de uma articulação a gente precisa agir de maneira mais articulada mesmo porque por exemplo os meios os meios neoliberais eles atuam de forma articulada enquanto a Talíria estava sendo atacada naquele momento eu falei a Folha São Paulo estava fazendo uma propaganda basicamente gratuita para o MBL certo a Folha São Paulo segue normalizando o Bolsonaro apesar do cara estar implicado em muitos crimes entre eles de organizar um golpe contra a democracia então a gente não pode perder isso de vista e nem pode cair nesse puritanismo que é típico de nós da esquerda de ficar julgando movido pelas pequenas invejas pelos pequenos ressentimentos pelo o narcisismo da pequena diferença julgando a figura lá o deputado mineiro que tomou uma atitude no calor da emoção para defender a deputada Gleisi Hoffman ou seja ele fez errado ele fez errado ou ele fez o que ele pôde naquele momento para não se repetir isso a gente tem que pensar quais são os caminhos o que a gente tem à nossa disposição do ponto de vista institucional do sistema de justiça o que a gente tem à disposição em termos mediáticos temos a disposição em termos partidário como é que a gente pode contar com uma ação partidária para evitar que esses sujeitos façam esse assédio essa articulação é que não existe porque me parece que as pessoas ainda não entenderam que o século 21 começou bom é isso repetindo mais uma vez obrigado pela entrevista pelo convite Sinara um beijo feliz aniversário vida longa obrigada você também foi sábado muito aniversário querido obrigada amor os peicianos eu e elas somos peixe de quadra peixe de luz eu pus aqui já no chat fórum 15 coloquei o link aqui também para quem quiser fazer o curso até quando vão as inscrições gente até o dia enquanto tiver vagas mas até o dia digamos é uma sala é virtual então cabe bastante gente estamos esperando todo mundo começa o curso no dia 8 né Jean no dia 8 de abril que é uma segunda-feira é uma segunda-feira adiversário de Carolina Rovai então bora lá gente se inscrever obrigada Márcia obrigada obrigada a vocês gente foi um prazer eu estava com saudade de vocês um beijo eu também tenho saudade de vocês bora um beijo grande vamos beijos tchau 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 tchau